Nós vamos falar agora de um drama, talvez de nome você não lembre, mas quando a gente explicar quem é, você vai se lembrar com certeza. O drama da atriz Júlia Almeida. Quem é a Júlia Almeida, Fabiola? A Júlia Almeida, ela é filha do autor Manoel Carlos, ela é atriz, já fez várias novelas, inclusive estava no ar agora. Ela é, olha aí, essa atriz aí, ó. Ela é linda, ela, inclusive, essa notícia pegou a todos de surpresa, porque ela vivia no passado com crises de epilepsia, só que a coisa tinha melhorado, tinha evoluído. Agora, as crises de epilepsia voltaram, um ataque epilético, né, pra falar um português claro. Explica pra gente, Fabiola, o que está acontecendo com a filha do Manoel Carlos, com a Julinha. Olha, a Júlia está com 35 anos e ela tem epilepsia desde a infância, desde os 8 anos de idade. Descobriram quando ela era pequena a doença, depois que ela teve convulsões e meningite. Depois ela ficou por muitos anos bem, só que agora ela contou que as crises voltaram. Ela disse que ela tem ausências, que ela fica fora do ar por alguns segundos, fala algumas coisas sem nexo. Nossa! E acontece mais quando ela está estressada ou quando ela dorme pouco. Inclusive, ela não pode dirigir sozinha, evita bebidas alcoólicas, faz yoga, meditação. E ela terminou de gravar a novela que ela estava fazendo agora e vai voltar pra Londres, onde ela mora desde 2012 com um inglês. Olha, então ela é casada, mora fora, veio aqui só pra gravar uma novela, está voltando e fez essa revelação. Fez essa entrevista lá pro Jornal Globo dizendo que ela voltou aí, tem algumas crises agora, depois de muitos anos que ela estava boa. Então, a gente sabe que esse é um assunto muito delicado. Muitas pessoas têm esse problema em casa, né? Porque é um filho, é um irmão, é um parente, tem a medicação, mas muitas vezes acaba acontecendo, né? O ataque, a convulsão e ali todo mundo fica na hora desesperado. Eu sei porque já aconteceu com uma pessoa da família, então você acaba ficando sempre em alerta. Porque qualquer movimento, né? Inclusive, no caso de um amigo, Fabíola, ele tinha, e aí tinha a preocupação, se enrolava a língua. E aí é verdade, é perigoso, né? Então, e o pessoal ficava preocupado ali e fazia a manobra exata, correta ali pra poder salvar a pessoa. É realmente complicado, legal ela abordar esse assunto, porque acaba se identificando também com muita gente que sofre desse problema. Olha, a partir do instante que o médico receita um anticonvulsivo, que custa caro também, infelizmente, tome direitinho o anticonvulsivo. Porque você tem, eu tive o caso da minha família, é exatamente isso. A partir do instante que o pessoal tomou um anticonvulsivo, nunca mais tive convulsão. E esse anticonvulsivo é pra epilepsia também. Isso, e você viu que tem que seguir a risca. Não pode dirigir sozinha, não pode beber da alcoólica, tem que dormir bem. Porque é sempre um desequilíbrio que acaba provocando essa situação.